Com o programa do Projeto Graça e Esperança Nesta noite de quinta-feira E hoje nós estamos recebendo O pastor Flávio Meio Que faz um trabalho voluntário Com pessoas de rua Com pessoas drogadas Mas vamos primeiro atender o nosso telefone Alô, boa noite Alô Quem? A Francinha Tudo bem com você? Tudo Quer participar da boleta? Quer participar da boleta? Sim Coloca a boleta aí na tela Tá, Francinha, qual palavrinha você quer? Fé É um par de brinca, Francinha Tem certeza que é fé? Sim Então vamos lá, roda Vamos lá Opa, opa, opa Opa Francine Vem cá Vem cá Vem amanhã buscar, tá bom? Tá bom Beijo, Francinha Obrigada Obrigada pra você Um beijo Gente, olha Se você quer participar Para doar alguma coisa de móveis Para o pastor Flávio Meio Cláudio Meio Você pode ligar agora pra nós Móveis Ou se você tem roupa de cama Ou se você tem alimentação Ou se você quer doar colchões Ou se você quiser doar material de construção É só ligar pra nós Alô, boa noite Alô Bom, tem gente na língua Vamos lá Que eles já vão passar pra cá Vamos entender mais essa ligação Alô, boa noite Boa noite Sim A Daniela Oi, Daniela Tudo bem com você? Tudo Tá falando da onde? De Itajaí De Itajaí Que vai, irmão? Centro Centro Fala, Daniela Diga Eu quero participar da Ramete Então, vamos lá Qual a palavrinha você quer, Daniela? Fé Fé? Tem certeza que vai querer fé? Sim Então, vamos lá Mais um pássimo, roda Daniela Oi Não ouviu, né? Aham Fica pra próxima Fica pra próxima É isso aí, tá bom? Beijo, Daniela Beijo, Guilherme Vamos lá Gente, 3249-9100 Você lida Você participa da Roleta E hoje Nós estamos aqui fazendo um pedido Que passou a falar de mim, né? Pra você que tem em casa Pra você que Tá sobrando algum móvel Ou eletrodoméstico Ou tá sobrando roupa de cama Ligar agora E fazer essa doação pra ele Ele tem uma casa de recuperação Para jovens, né? Que às vezes estão na droga Estão na rua Eles fazem sopão à noite Saem pra distribuir E ali eles encontram essas pessoas E recuperam Estão recuperando essas pessoas Na própria casa dele Ele fez alguns cartinhos Então ligue agora pra nós Faça a sua doação Ou você pode também Lidar pra você, né, pastor? Pode ser interessante É 992-1659-799 Então, 992-1659-796 Isso mesmo Sou raro pra gravar, né? É isso Então, gente Você pode vir também pra ele Deixar uma Esse é zap também? Isso Isso também é zap, tá? Você pode ligar Pode fazer a sua doação Através do zap Vamos dar de novo o telefone Vem devagar Quantas pessoas podem mandar? 47 992-1659-799 Tá aí, gente Ligue agora Faça a sua doação Porque essa casa Está precisando muito Muito de você Vamos pra um rápido apoio cultural Já voltamos Pra começar um pouquinho mais com você Apoio cultural Mais com você Vai ser bom Vou dar hoje